Ditadura Militar Getúlio e Lilian são jovens idealistas O problema é escolher justamente uma coisa Com essa minha inteligência tão ampla Eu posso fazer quase tudo o que eu quiser Com um plano para resistir ao sistema E abrigar fugitivos Na casa da tua garota Tá louco Considera, Getúlio, considera Você sabe O que pode acontecer comigo, não sabe? Que porra, louco O que eu fui fazer? Agora tá feito Quem é que vai pensar Em procurar os caras na casa de um general Do exército brasileiro, Getúlio? Cara com coroa É isso aí É isso aí Obrigado.